Fala galera, estou aqui com mais um trabalho finalizado, fiz um envelopamento com chrome da LED aqui na grade, no símbolo da grade da Duster, então aqui esse símbolo era cromado, olha que show que ficou, vai ficar toda black à frente, ficou bem top, acabamento aí, bem legal, material bem show, combina bastante com a parte black já né, depois vou deixar o antes e o depois aí para vocês, aqui na Duster também fiz as colunas, essas colunas eu fiz com um jateado black, então as colunas aqui eram brancas, coloquei adesivo jateado, um sardinho viradinho para não aparecer a parte branca né, lá dentro também, olha que show, então trabalho aí bem legal, bem top, vou mostrar o outro lado para vocês, então aqui do outro lado também as colunas, jateado, fica bem legal aqui, fica bem show, a lateral da Duster fechada aqui, o vidro todo né, o vidro está abaixado, mas quando fecha o vidro fica aquele black todo aqui né, fica bem legal, na parte interna, fiz também aqui para o cliente, não faço a parte interna, mas dei de brinde aqui para o cliente, essa parte que estava toda descascada, olha que show, e parece que é adesivo né galera, cobriu bem a parte que estava descascada aqui, e também fiz o simbolozinho aqui do volante, trabalho que eu normalmente não faço né, a parte interna, mas fiz aqui para o cliente, o cliente pediu, e também aqui na traseira fiz o símbolo, eu já deixei um videozinho do antes e depois, estava bem sujo né, então eu tive que fazer a remoção, para estar fazendo o envelopamento, mas olha que top, a peça já era black, e aqui o envelopamento em black piano, então é isso galera, foi mais um trabalho que a gente está vindo buscar, agora eu vou estar começando aqui, o projeto nesse fusca, fazer um chrome delete nele também, tirar as partes cromadas aqui das laterais, aqui em friso da porta, e aqui na frente também o símbolo, então é isso galera, isso aqui eu vou terminar amanhã, e mostro para vocês aí o trabalho finalizado, valeu galera! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri